Bom pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal, tá? Então, se você não for inscrito, desde já eu peço que você se inscreva aqui e deixe o seu like, compartilha com quem também está estudando ciência de dados, marketing, está estudando para certificação, está querendo praticar Excel, está querendo ver um pouco sobre automação de marketing, a gente já trabalhou muito, foi um dos temas que eu mais trabalhei nas últimas semanas. Temos também um pouco de Orange Canvas, temos um pouco de projetos de Google Sheets e Google Data Studio, né? Que também trabalhei bastante nas últimas semanas e temos um pouco de Tablo, ClickSense e muito mais, tá bom? Então, te convido a acessar um pouco, a conhecer mais sobre o meu trabalho. E também, se você quiser conversar comigo, te convido também a vir e me seguir, conectar aqui no LinkedIn, né? Já somos mais de 11 mil seguidores aí. Então, é um trabalho contínuo que a gente está sendo desenvolvido. E hoje, para contar um pouco com vocês sobre a minha certificação de métricas do Google Ads, que também eu considero uma das certificações mais importantes, principalmente nesses últimos dias que eu tenho estudado para isso, por isso que não teve vídeo no canal aqui, nessa última semana. Mas, repare aí no selinho, é bem bacana essa certificação, né? E aqui ele fala que é para demonstrar essa capacidade de medir e otimizar o desempenho de anúncios digitais usando as soluções de medição do Google, né? Então, os usuários certificados, eles mostraram que podem entender as métricas importantes e transformar em informações importantes em ações para melhorar o desempenho do Google Ads. Então, ele vai prestar ali o seu conhecimento em rastreamento para medir efetivamente vendas. Então, vão ter bastante questões em relação a Google Tag Manager, a tag do Google, o conceito de tag. Ele vai te perguntar algumas coisas sobre teoria, por isso que eu achei muito legal essa parte de... Não trazer só coisa técnica, mas ele vai te contextualizar em alguns conceitos, né? Principalmente mix de marketing, foi uma questão que eu vi lá dentro, também fui ver essa parte na trilha de conhecimento, a gente vai chegar lá. E aí você também vai ser atestado em escolher o melhor modelo de atribuição ali para meta de negócio. Então, se a gente está trabalhando com uma newsletter, a melhor forma de captação é leads, né? Se a gente está procurando um produto, compra. Então, ele vai tentar te testar isso aí também nas questões. E aí também entenda como analisar e agir com base nos insights dos seus dados de acompanhamento de conversão. Então, tem uma parte da trilha de conhecimento que você vai ser apresentado a diversas métricas, tanto na parte de conversão, custo por conversão, taxa de conversão, enfim, tudo relacionado a essa parte de conversão, você vai estar sendo testado também. Bom, um pouquinho disso, né? Então, por aqui mais nada. Deixa eu ver aqui. Ah, aqui é a certificação do Google, né? Aqui, estava até vendo um negócio aqui de computador, desculpa. Mas aqui é a parte de Skill Shop, você tem a trilha de conhecimento, né? Então, transforme os objetivos de negócio em metas de marketing. Você vai identificar e transformar suas principais métricas de negócio em campanhas. Então, ele vai trabalhar um pouco nessa trilha de conhecimento, como determinar o seu objetivo, se o seu objetivo é reconhecimento da marca, se é consideração, se é lead, enfim, se é consideração, se é intenção. Então, ele vai definir ali uma trilha para você alcançar o seu objetivo. E aí, com base nisso, você vai definir os seus objetivos de marketing e vai criar anúncios para cada estágio ali do seu objetivo. Então, por exemplo, se você está buscando reconhecimento, é legal que você crie campanhas de vídeo, por exemplo, para você aumentar e identificar o seu público ali e ele engajar mais com a sua marca. Então, tem várias campanhas para cada objetivo ali dentro. Aí, você vai aprender a atribuir valor, que é onde a parte de medição mesmo. Então, você vai ver muito sobre tag no site, você vai ver sobre muitas ações de vendas, geração de lead, vai ver como isso causa impacto no valor de atribuição e experimento. E uma parte legal que eu gostei muito foi a noção básica de discrepância. Então, ele te explica um pouco sobre a diferença de Google Ads para Google Analytics. A gente sabe que a gente pode importar os dados do Google Analytics para o Google Ads para analisar e ter um histórico melhor para você usar isso para otimizar os seus lances. Então, ele vai bater muito em cima dessa tecla. Você vai aprender um pouco a avaliar a performance da campanha. Então, ele te explica um pouco do teste A-B também. Então, não alterar nada ali na parte de configuração da sua campanha. Realmente, vai estar focado em trabalhar essa dualidade de anúncios para ver qual o que performa melhor. E com base disso, você aloca mais investimento a esse sucesso. E ele vai te falar um pouco sobre isso, que é a otimização. Então, eu recomendo bastante que vocês leiam essa trilha de conhecimento, façam seu resumo e, posteriormente, cliquem sobre a avaliação sobre métricas do Google e vocês vão se direcionando para fazer ali. São 50 questõezinhas. É bem legal ali, bem tranquilo. E para te auxiliar nisso, eu estou trazendo aqui um presente, que é... Não sei se você já viu os outros vídeos. Eu sempre deixo algum conteúdo aqui para você baixar, para você estudar posteriormente. E está aqui as certificações e métricas do Google Ads, tá? E aí, tem aqui um pouquinho sobre o resumo dessa trilha de conhecimento, tá? Então, eu estudei tudo. Está aqui separado por cada tópico, ó. Então, você pode ver aqui cada parte. E também tem as questões da certificação, né? Então, eu peguei ali todas as questões que tinham. Algumas eu não respondi, confesso, mas... Eu respondi bastante e também atribuí, ó, explicações a muitas delas, né? Então, você vai ter a resposta e a explicação. E eu consegui tirar 80% na certificação, né? Você precisa de 70% ali. Então, eu fiquei 10% acima. Então, assim, pode te ajudar. Pode te auxiliar no seu processo de aprendizagem. E até tirar a certificação, né? Então, aqui eu deixo também os meus links úteis, tá? Para você não esquecer. E também o link da certificação do Google Ads, tá bom? Tá bem, resumidinho, assim. Eu coloquei realmente a parte que realmente interessa ali. Então, o conceito de QPI, o que são métricas na parte de transformação. Na parte de criação de cada estágio. Eu defini aqui cada parte. Quais métricas de canais de mídia ele está mais interessado. A parte de atribuição de valor. Eu realmente peguei os conceitos ali que ele trabalhou em cima, tá bom? Aqui, ó. Eu falei das métricas aqui, ó. Valor, taxa de conversão, valor da conversão por custo, por clique, por conversão. Valor da conversão. Então, tá bem separadinho aí cada tópico para te ajudar nessa jornada aí até essa certificação. Que eu acredito que seja, sem dúvida, a certificação mais importante. Mesmo para você que não trabalha como analista de mídia, como analista de BI, né? Tem muito essa descrição, essas variações de cargo para uma mesma função. E, cara, é muito bom essa certificação porque ela vai te dar um amplo geral de muita coisa. Não só técnico do Google, mas também de negócio, de estratégia mesmo. E de conhecimento de fases de funis, por exemplo. Então, esse foi o meu recado, tá bom? Até o próximo vídeo, pessoal. E não se esquece. Inscreve e deixe seu like aí. E até a próxima.